3, 2, 1 Que beijinho doce que ela tem Depois que beijei ela nunca mais amei Que beijinho doce foi ela quem trouxe De longe pra mim Um abraço apertado, um suspiro dobrado Que amor sem fim Coração que manda Quando a gente ama Se está junto dela sem dar um beijinho Que beijinho doce foi ela quem trouxe De longe pra mim Um abraço apertado, um suspiro dobrado Que algo sem fim Um abraço apertado, um suspiro dobrado Um abraço apertado, um suspiro dobrado Um abraço apertado, um suspiro dobrado Um abraço apertado, um suspiro dobrado